Aleluia E se eu canto sem a cura E se eu pego e ele está Aleluia Deus, nós vamos diferente assim Aleluia 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 É por causa da glória Brasile o meu sangue É por causa da sua glória 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 Se não larga nos levantou É por causa da sua glória Se você é praga e não surra É por causa da sua glória E se você é diferente assim É por causa da sua glória Brasile o meu sangue 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 Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Abre o seu corpo Coisa linda É por causa da sua mãe Abre o seu corpo O seu corpo O seu corpo Abre o seu corpo Abre o seu corpo Abre o seu corpo Abre o seu corpo É por causa da sua mãe Abraça seus mães E diga este poder Esta graça É por causa da sua mãe Que Deus